Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. Vasco quer titular de Renato Gaúcho no Grêmio como o primeiro reforço de Ramon Dias para 2024. Jogador também desperta o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. No último domingo, 3, atuando no Rio Grande do Sul, o Vasco da gama perdeu para o Grêmio por 1 a 0 com gol de Luiz Soares pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Cruz Maltino está na 16ª colocação com 42 pontos conquistados, um a mais que o Bahia, 17º colocado. Sendo assim, o Cruz Maltino depende apenas dele para não cair mais uma vez para a Série B em 2024. Para conseguir a manutenção na elite do Brasileirão, o Vasco precisa de apenas uma simples vitória diante do RB Bragantino, em São Januário, ou uma derrota do Bahia, que irá encarar o Atlético Mineiro, na Arena Fonte Nova. Mesmo ainda tendo muito o que fazer no Brasileirão na próxima quarta-feira, 6, às 21h30 contra o Bragantino, o Vasco, que terá Pedrinho como presidente a partir de 2024 já pensa na temporada do ano que vem onde o clube deverá passar por mais uma grande reformulação. E um grande nome já está na mira do imortal. Trata-se do atacante Ferreirinha, do Grêmio. Nessa temporada o camisa 10 gremista disputou 38 partidas, onde anotou 7 gols e deu 5 assistências. O bom ano do atleta chamou a atenção de todos na colina. Porém, o Vasco não é o único interessado no atacante. São Paulo, Corinthians e Fluminense querem o atleta e como estão pensando mais na temporada de 2024 estão mais à frente na briga pelo velocista. O Grêmio, por sua vez, não vê o jogador mais como inegociável e já estipulou um preço para vender uma de suas maiores joias dos últimos anos, 24 milhões de reais. O clube espera propostas das equipes interessadas assim que o Brasileirão se encerrar. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso gigante da colina. Fique ligado!